A dança sempre fez parte da minha vida desde criança. Quando eu estou dançando, eu realmente sou muito feliz. Eu amo dançar, eu amo poder dividir essa alegria com as minhas alunas. Meu nome é Cláudia Tsubakiyama Honda. Eu sou instrutora da Sky Jump Kobe na região de Rio. Sky Jump é uma aula de dança com botas especializadas que absorvem até 80% do impacto. Há muitos anos atrás eu tive a felicidade, a oportunidade de fazer alguns trabalhos com dança no Japão. E quando eu conheci Sky Jump eu amei. E achei que seria uma oportunidade de voltar a trabalhar com a dança. Eu realmente amo dançar. E poder estar dividindo, levando essa alegria adiante, isso me fascina. Ver o desenvolvimento de cada aluno, ver a alegria. Quanto isso faz a diferença na qualidade de vida de cada aluno. A maior dificuldade das pessoas que vêm até mim é acreditarem que não são capazes, que não vão conseguir ficar em pé em cima das botas, que não vão conseguir dançar, se locomover. É importante frisar que nós vamos trabalhar no limite de cada aluno. E fazendo aula de Sky Jump você vai desenvolver coordenação motora, você vai desenvolver musicalidade, você vai desenvolver resistência. É um processo que o aluno vai evoluindo. São inúmeros os benefícios que os alunos têm ao praticar Sky Jump. O que eu tenho observado nas minhas alunas, o ganho da resistência, tonificação dos músculos, a diminuição da celulite e perca de peso. Eu tenho uma aluna que já perderam 10 quilos em um ano. O que mais eu tenho reparado é na melhora da qualidade de vida do aluno. Porque Sky Jump é alegria, então o aluno vai diminuir o estresse, consequentemente vai ter mais paciência nos problemas da rotina, do dia a dia. E aumenta a autoestima. Você que procurar a Sky Jump Kobe vai encontrar não só uma aula de dança, vai encontrar uma família. Para você que está assistindo esse vídeo e tem vontade de sair da rotina, de fazer uma coisa que te traz alegria, diversão, eu convido você a fazer uma aula experimental comigo. Você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, Facebook, Instagram ou pelo telefone 090-9883-2519. Seja muito bem-vindo, será uma alegria te receber na Sky Jump Kobe.